Olá amigo, olá amiga, que bom podermos começar mais um dia na presença do Senhor. Cada vez que abrimos esse livro, Deus nos está falando, trazendo luz e orientação para a nossa vida. Hoje, vamos estudar Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais Deus também o nome de apóstolos. Refletindo no texto de hoje, eu me lembrei de uma música cristã que diz o seguinte, Que tempo já faz? Que tempo já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma? Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz? Que tempo já faz que não andas com o teu Deus, deixando guiar tua vida? E a música diz assim, teu amigo quer ser, quer dar-te poder, tu precisas sentir seu amor. Eu não sei se você conhece essa música, mas nos versos que eu li hoje, encontramos Jesus passando a noite em oração, antes de uma importante tomada de decisão. Isso nos ensina algo muito especial. Gaste sempre tempo em oração, antes de tomar importantes decisões na sua vida. Mas não é só isso. Nós podemos aprender algo mais no texto de hoje. Nós podemos ver que a oração fazia parte da vida de Jesus. Era um hábito. E havia momentos em que ele passava a noite conversando e abrindo o coração ao Pai. É a oração um hábito na sua vida também? Quanto tempo faz que você não fala com Deus? Que não abre o seu coração? Quanto tempo faz que você não tem tido um verdadeiro encontro com Deus? Através da oração. Se Jesus tinha como hábito orar, quanto mais nós precisamos. Não é verdade? Vamos aproveitar esses momentos para encontrarmos a Deus através da oração. Tem algo que você gostaria de conversar com ele? Algum pedido que você queria apresentar a ele? Algum agradecimento que você queria fazer? Você queria contar das suas angústias, das suas lutas que você vem passando? A oração é o lugar ideal para isso. Então aproveite hoje para reservar um tempinho, em algum momento do dia, para você falar a sós com Deus. E vamos aproveitar agora e vamos juntos também orar a ele? Pai de amor, obrigado pelo privilégio que nós temos de qualquer momento podermos elevar a nossa fraca voz ao teu trono de graça, na certeza de que o Senhor nos ouve. Cuida de todos nós nesse dia. Perdoe nossos pecados, purifique a nossa vida e nos prepara para a tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.